O que eu mostrei no princípio do jornal, muita gente saiu para curtir o carnaval, foi uma festa bacana, infelizmente hoje e amanhã ainda eu devo trazer informações de acidentes para vocês, porque muita gente voltando para casa. Mas o carnaval não foi muito bom para algumas famílias. Para se ter uma ideia, um rapaz de 21 anos de idade, ele foi assassinado na cidade de Boa Esperança, no sul de Minas. Segundo as primeiras informações, ele se desentendeu com o assassino e ele levou um tiro no rosto. A discussão teria acontecido no fim da festa do carnaval. Preste atenção você que está em casa, na cidade de Boa Esperança, no sul de Minas. Nós vamos ver agora a reportagem do Matheus Monteiro. Balança aí. Foi em um dos pontos mais conhecidos de Boa Esperança que esse jovem foi morto. O corpo de Rafael Sostenes de Carvalho, de 21 anos, foi encontrado nas primeiras horas do dia nesta rua, às margens da represa de Furnas, no centro da cidade. A polícia ainda investiga como e por que ele foi morto. A minha mulher está ali, está baqueadinha, os tios, primo, tudo baqueado. Logo pela manhã, parentes retiraram a caminhonete em que ele estava do local. Uma briga durante a madrugada pode ter motivado o crime. Desconfiei assim, eu penso assim, que às vezes o cara pode até fechar dele, ele não achou bom, e foi falar alguma coisa para o cara e o cara tirou ele. Rafael era o filho mais novo e morava com os pais. Durante alguns anos, ele trabalhou como chapeiro em uma lanchonete. Atualmente, estava desempregado. Para a família, o rapaz era considerado uma pessoa tranquila e avessa a confusões. Um menino bom, gente boa demais. A gente ficou surpreso, porque nunca ficamos sabendo de alguma briga dele na rua. Jamais. Não sei de nada não. Ele sempre ia na minha casa, uma pessoa boa. Até eu achava ele até muito sistemático, assim, de pouca prosa. Ele nunca brigou com ninguém, não. A turma, todo mundo gosta dele, anda de todo lado aí. Ele nunca brigou com ninguém. Foi por volta de nove da noite que o Rafael saiu aqui da casa dele, no bairro Cristo Rei, e foi aproveitar o carnaval com alguns amigos no centro da cidade. Ele passou a madrugada toda na rua, por volta de seis da manhã, retornou. Bateu ali na janela, pediu para o pai a chave para entrar em casa. Nessa hora, o pai já percebeu que algo de errado acontecia. Que o filho estava nervoso, agitado. O Rafael entrou rapidamente, pegou a caminhonete, saiu e não voltou mais. Ele disse, Rafael, você vai dormir ou você não vai sair mais não, né? Ele falou assim, não pai, eu não vou sair mais não. Quando veio, pegou a chave da caminhonete e mandou. Foi cinco minutos, a notícia chegou para nós aqui. Conseguir alguma testemunha aqui no local do crime é algo bastante complicado. Primeiro pelo horário em que tudo aconteceu, já ao amanhecer. Havia poucas pessoas na rua, alguns remanescentes da noite de carnaval e outros que já tinham levantado ou para fazer uma caminhada ou para ir trabalhar mesmo. Segundo pela localização, né? Do lado de cada rua fica a represa e do outro lado são apenas estabelecimentos comerciais, bares e restaurantes que já estavam fechados a essa hora. Ainda assim, a polícia conseguiu três testemunhas do caso. Todas elas já foram levadas para a delegacia para prestar depoimento e nós não tivemos acesso a elas. O que nós conseguimos foi conversar com uma pessoa ou outra aqui no centro da cidade. E dessa maneira nos foi passado o seguinte, primeiro, que o Rafael teria passado pelas ruas do centro pouco antes das seis e meia da manhã com a caminhonete em alta velocidade acelerando muito e segundo, que ainda mais cedo, por volta de duas e meia da manhã, ele teria se envolvido em uma briga, em uma confusão. A versão que consta no boletim de ocorrência, que também não é muito clara sobre o que realmente aconteceu, foi contada por um amigo do Rafael, que estava com ele no momento do crime, que estava dentro da caminhonete no banco do passageiro. Ele não esclareceu muita coisa, mas contou para a polícia que quando eles passavam aqui por esta rua, bem aqui nesse ponto, o Rafael viu dois homens parados aqui na calçada e que imediatamente, sem ele saber porquê, o Rafael parou a caminhonete no meio da rua e veio na direção desses dois homens. Que a partir daí, ele não sabe dizer o que de fato houve, o que de fato eles conversaram, mas que teve início uma briga entre os três e que o Rafael foi jogado no chão e agredido. Em seguida, esses dois rapazes teriam saído, caminhando, normalmente. Esse amigo disse que quando se aproximou do Rafael, desceu do carro e veio ver o que tinha acontecido, ele notou que o amigo já estava com um grande ferimento no rosto do lado esquerdo, caído no chão, desacordado. O rapaz do hotel esqueceu, escutou o tiro e tinha um corça branco, empareado com ele assim, só isso que eu tenho para dizer. As outras duas testemunhas encontradas pela polícia disseram que passavam de carro pelo local e que quando pararam para tentar ajudar a vítima, também foram abordadas pelos dois suspeitos. Um dos criminosos estaria armado com um revólver e obrigou essas testemunhas a levá-los até uma outra rua do centro da cidade. A polícia até agora não encontrou nenhum suspeito e aguarda a liberação de imagens das câmeras de segurança dos comércios da rua para ter mais características sobre os possíveis assassinos. A perícia esteve no local, mas em um primeiro momento não conseguiu apontar o que pode ter matado o Rafael. O corpo do rapaz foi levado para o IML de Varginha e somente após exames será possível indicar se ele foi atingido por algum tiro ou se o ferimento encontrado na cabeça dele, que provavelmente ocasionou a morte, foi causado por algum objeto. Vai ter que deixar a polícia apurar o caso para nós ver o que está acontecendo, para ver o que aconteceu, se é alguma briga assim, se alguém foi tentar roubar alguma coisa, o carro dele, a gente não sabe nada por enquanto. Não acredito, eu não acredito na justiça, não acredito. Rafael não tinha passagens pela polícia. E é um rapazinho que nunca respondeu a gente, todo mundo gostava dele, muitos amigos, são todos bons chavocados.